Fala galera! Começando mais um vídeo aqui para o canal Sem Código Sem Filtro no quadro Curiosidades Curiosas do Esporte. Considerando que segunda-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, vamos estar homenageando elas, as nossas atletas brasileiras. Claro galera, o Dia da Mulher na verdade é todo dia, mas vem aqui, vem daqui uma homenagem do canal a todas elas. Vamos estar falando de 10 mulheres do esporte feminino do Brasil. Claro, tem muito mais. Espero que vocês gostem das atletas que estaremos falando. Beleza? Vamos começar então? Então roda a vinheta! E é isso aí galera, então vamos as nossas homenageadas ao esporte. E antes de qualquer coisa, parabéns Mulher Arapada Beira Produção, que é a minha esposa, a minha mãe e todas as mulheres desse Brasil, do nosso mundo. Mulher tem que ser respeitada sim, e é a inclusão, elas merecem respeito, independente de qualquer situação. Vamos respeitar as mulheres e vamos aqui às nossas 10 homenageadas do esporte feminino do Brasil. Primeiro atleta, Marta, sua modalidade, futebol? Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta, dispensa comentários. E é unanimidade como a melhor atleta do futebol feminino. Claro que quem conhece o esporte sabe que tem outras atletas do futebol feminino, como as americanas e outras modalidades alemães também. Mas enfim, fica aqui a nossa homenagem, atleta Marta do futebol. Vamos à nossa segunda homenageada, a Rafaela Silva, modalidade judô, a nossa judoca. Ouro Olímpico nos Jogos do Rio, Rafaela Silva também é campeã mundial, e ainda tem mais duas medalhas de prata em mundiais. Parabéns à nossa super atleta Rafaela Silva. E vamos à nossa terceira homenageada, atleta Etienne Medeiros, modalidade, natação. A atleta hoje é conhecida como a maior atleta do esporte no Brasil e segue fazendo história. No currículo ela tem um ouro e um bronze mundial, mais seis medalhas em mundiais de piscina curta, sendo três de ouro. Inclusive, galera, nessa semana ela entrou num livro do Guinness Book, beleza? Essa foi mais uma homenageada aqui no canal. Vamos à próxima. Atleta, Sheila, sua modalidade, vôleibol, bicampeã olímpica e sete vezes campeã do Grand Prix. Esses são seus títulos que se perdem no tempo de conquistas que Sheila tem como jogadora de vôlei. Detalhe, galera, um detalhe extremamente importante. Eu sei que existem várias atletas do atual momento, na verdade do atual momento não, mas dessa geração que fazem parte e são grandes atletas. Eu, em minha opinião, escolhi a Sheila para ser homenageada, beleza? Vamos à próxima homenageada. Esporte que ela disputa, MMA ou UFC, atleta Amanda Nunes. Atualmente é a única mulher a ser campeã em duas categorias diferentes do UFC. Respeita, galera. Como qualquer mulher, mulher tem que ser respeitada o tempo todo. E vamos à nossa próxima homenageada. Sua modalidade, handebol, a próxima homenageada, Duda Morim, inclusive do estado que eu resido, Santa Catarina. A Duda hoje, galera, é conhecida como atleta destaque da seleção brasileira. Campeão do Mundial de Handebol em 2013 e já foi considerada a melhor atleta, já foi escolhida como a melhor atleta do mundo. Parabéns, Duda. Respeito às mulheres e vamos à nossa próxima homenageada. Atleta, Letícia Buffoni, esporte, skate. Quatro vezes campeã no X Games, é o grande nome do skateboard brasileiro. Além dos ouros, ela conta com mais seis medalhas da competição. E vamos à nossa próxima homenageada. Maya Gabeira, modalidade, surf. Maya Gabeira é surfista de ondas gigantes, pentacampeã no torneio de Bilabong, e recordista mundial em surfar a maior onda ilimitada do mundo. Parabéns, Maya, aqui pelo canal. E vamos à nossa próxima homenageada. Bia Haddad, Maya. Esporte, tênis. Aos 21 anos, a tenista vem subindo no ranking. E, recentemente, vem ser pela primeira vez uma top 10 do mundo, quando o batalho americano, Sloane Steffens. Parabéns, Bia. E vamos à nossa última homenageada. Única atleta da Stock Car. Bia Figueiredo. Único nome feminino na Stock. Se destaca num ambiente totalmente masculino, que é o otomobilismo. Parabéns, Bia. E fique claro, galera, na minha opinião, eu não me lembro, mundialmente falando, de nenhuma outra atleta no mundo do automobilismo. Se você conhece, inscreve aqui no canal. Aproveitando, galera, novamente, parabéns, mulheres. Tudo de bom. Aproveite meu dia de vocês, como todos os outros. Vocês merecem celebrar. Ok? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que foram 10 milhares de mulheres brasileiras que podiam ser homenageadas. Gostaram da ideia? O que vocês acharam? Faltou algum nome? Ou não faltou? Tá bom essas ideias. E é isso aí, galera. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Beleza, galera? É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, falou! Tchau, tchau.